O Livro dos Salmos, Salmo 86 Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo em que te confio. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em misericórdia para com todos que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração, atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. E nada existe que se compare às tuas obras. Pois todas as nações que fizestes virão. Prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração. E glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo. Me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, o soberbo se tem levantado contra mim. E um bando de violentos atenta contra minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça. Paciente em grande misericórdia e em verdade. Volta-te para mim. Compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo. E salva o filho da tua serva. Mostre-me um sinal do teu favor. Para que eu vejo. E sem vergonhas que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. E sem vergonhas que me aborrecem. E sem vergonhas que me aborrecem.